As vezes, Deus te leva para certos lugares por causa de uma pessoa, eu vou repetir isso, as vezes, o próprio Deus está transicionando a tua vida por causa de uma pessoa, Deus te leva a lugares por causa de uma alma, as vezes são lugares que você não vai nem permanecer, as vezes são lugares que Deus nem tem para você ficar para sempre, só que Deus vai te levar lá porque tem um namã que precisa ouvir a palavra, as vezes Deus te colocou em uma empresa, e não é que você vai ficar 10, 15 anos nessa empresa, é porque tem um namã lá, que está com lepra, e Deus vai usar uma menina, que não tem a patente de namã, que não tem o conhecimento de namã, mas tem algo muito maior dentro dela, Deus, as vezes Deus está te levando para um lugar com a intenção de alcançar um namã, que está leproso, que está doente, então não questiona o que Deus está fazendo, de repente esse namoro não era para dar casamento, era para você evangelizar alguém, de repente essa amizade não era para durar muito tempo, era só para você pregar para alguém mesmo, de repente Deus te trouxe para essa rua, te levou para essa cidade, porque tem um namã, orgulhoso, que não desce para ninguém, mas quando você começa a pregar, ele escuta, já percebeu que quando você fala, ele ouve? tem um negócio que você carrega, que quando você fala, namã diz, pode pregar, fala, eu gostei dessa menina, tem um negócio diferente nela, percebe, ele não ouve quem é general, ele não para para ouvir os doutores da lei, ele não para para ouvir quem tem conhecimento, mas quando uma menina fala, eu conheço alguém que tem poder, é você que Deus vai usar para curar a vida de namã!